olá pessoal está aqui gente para abrir essa sacolinha de tiozis com vocês olha gente aqui dentro tem surpresinhas de tiozis um animalzinho e um tiozinho e gente custou dois e vinte e cinco dois e cinquenta dólares gente lá no do lado porque a gente comprou gente lembra que eu tinha ganhado esses tios da que eu comprei esses tios e eu tinha ganhado esses tios aqui ó não sei onde está o mascotinho do outro gente mas espero que a gente ganhe o mascotinho desse e aí a gente acha o outro mascotinho não é então vamos começar a abrir então deixa eu começar a abrir essa e é o mascotinho da girafinha gente finalmente olha e agora a girafinha tem o mascotinho e aí vamos produzir a nossa conta de vai ser gente vamos ver qual que é ela a espera que seja um diferente eu não quero igual não é um elefante olha que fofo gente que fofura olha que lindo gente agora vamos abrir a segunda e última sacolinha olha que eu vou fazer um raro não é agora vamos ver a pessoa ela foi eu tirei a fina só que eu me decidi cor diferente olha é essa que é para da bonequinha do bonequinho aí ó essa que é para do bebê é mais amo essa daqui deve ser para de do irmãozinho dela, da irmãzinha e ó essa que é a pá, ó, gente esse que era a pá, né, vai ai ai aqui ó, aqui ó, gente agora vamos ver, ó, meu Deus só despeço que depois eu pego, gente ou é que bebê mais chato que animalzinho mais chato ó, gente, isso aqui é uma menininha uma menininha que vem com uma fantasia de passe aí, ó, que lindo então, gente, esse foi o vídeo então, se você gostou desse vídeo clique em gostei, ai, eu também não esqueci de se inscrever no meu canal beijinho no YouTube pra todos vocês e tchau, tchau, até o próximo vídeo muaah tchau, tchau tchau tchau